Então, estamos aqui no ESCANews.com. Drew, diga oi, Drew. Olá, oi. Giordano, oi. Vocês tiveram um contato com os gamecrashers. Sim. No começo, vocês tiveram alguns golpes perdidos. Sim, 5-0. Mas você conseguiu contato com o jogo. Você pode contar algo sobre o jogo para nós? Bem, não tivemos muita prática no Inferno. Nós perdemos a pistola e foi realmente enrolando para nós. Mas nós sabíamos que precisávamos ficar bastante default no lado de nosso counterterrorismo. Então, fizemos isso. Tivemos alguns deslizamentos. Eu tive problemas de mouse. Mas ainda conseguimos conseguir 5 rounds. Eu acho que se nós tivéssemos um pouco melhor, provavelmente tivéssemos 8 rounds. Drew, eu ouvi que você teve algum problema com o mouse. O que foi isso, mano? Eu acho que alguém que jogou Bound mousefied a smoke. Então, eu não consegui descobrir o que o problema foi, mas ele conseguiu tirar a smoke. E então, não custa nenhum rounds. Eu consegui fixo, mas... took um tempo. Você está preocupado com o jogo? Você realmente quer ganhar isso para fazer o resto do jogo? Sim, eu quero dizer... Mas nós ainda temos que jogar Manjik de qualquer forma. Então... Não é realmente tão ruim de uma coisa. É mais uma deslizade pessoal. Porque nós queremos jogar melhor. Mas... Nós ainda estamos esperando jogar Manjik de amanhã. E é o melhor dos três formatos, então... Tem algum jogador em Manjik que vocês gostam de amanhã? Como Fallen... Você está especificamente olhando para alguns jogadores de Manjik? Quem? Não, eu quero dizer... Obviamente Fallen é um sniper, mas... Você sempre olhe para aqueles jogadores em cada equipe. Quando eles são bons como ele é. Ou seja, eu acho que... Eu acho que... Nós apenas focamos... Você sabe... A nossa escolha de mapas... E como nós vamos jogar isso. Mas... Ou seja, não é muito. Ok. Diga-se e obrigado aos responsáveis, Sr. Drew. Sim. Eu não tenho uma lista, mas obrigado... Intel, Kingston... SteelSeries... SteelSeries... InWin... Gunner... InWin... 6 Pool Gaming? 6 Pool Gaming... O que mais temos? Bigfoot Networks... Slap em... Slap em... Slap em... It's really hard to memorize, I'm not that smart. We have like 15. Bigfoot Networks... Slap em... MyAG.net, check them out. MyAG.net, check them out. Thank you guys. So... SCEANews.com. Bye-bye.